Um closet como esse, você faz do piso ao teto? Do piso ao teto, sob medida, de acordo com o ambiente que você tem. E a profundidade? 45 de profundidade. 45 de profundidade. É CCL do Brasil, 15 anos no mercado, 15 anos de tradição, fabricação é própria, o cuidado que eles têm. Cada projeto é um projeto especial. Com certeza. E a madeira reflorestada, anticupim, imunizada. Quer dizer, eles se preocupam com o meio ambiente, que é uma coisa muito importante. Com certeza. Você também tem que se preocupar, por isso você tem que vir até aqui, CCL do Brasil. Se você quer machetaria, tem para você. Dá uma olhadinha aqui. E novidades também. Também. Formica modelo 2001 e vários acabamentos em pintura, DKP, pátio. Com preço muito especial, condição de pagamento, não tem dinheiro para dar a vista e tal, ali, a entrada. Nós negociamos. Negociamos. Com certeza. Dá para fazer até 12 vezes sem entrada para você. Com certeza. A gente começa dando exemplo. Ah, detalhe, tá? O mais simples ao mais sofisticado eles fazem para você a cozinha, o closet, o dormitório. E a gente começa dando exemplo de preço. E falando para você que esse aqui tem, se você quiser, com vários acessórios, calceiro, cabideiro pneumático. Do jeito que quiser. Do jeito que quiser. Um metro quadrado do dormitório a partir de quanto? 299 o metro quadrado. 299. Devido ao grande sucesso de vendas da semana passada, permanecemos os valores. Passou o carnaval, mas você ficou feliz? Pulou bastantão? Então, vamos deixar o quarto também muito bonito. Isso. De gaveteiro, com comediça, tá? De metal. E tudo sob medida. E o closet a partir de quanto? Vamos mostrar o closet. 199 o metro quadrado. Vem cá, vem cá. Vamos mostrar o closet. 199 o metro quadrado para você, a partir desse preço. De 199 o metro quadrado, com 45 de profundidade. E do piso ao teto. Do piso ao teto. Sob medida. E cozinhas, claro que tem cozinha para você também. Aqui na CCL eles fazem de acordo com a sua necessidade. E a partir de quanto? 399 o metro quadrado. O que você está esperando? O endereço, então não perca tempo. De segunda a sexta, das 9h às 19h, no sábado das 9h às 17h. Domingo das 9h às 13h. Aqui é Pompeia. 2094, telefone 3875-7500. CCL do Brasil. CCL Brasil, a sua marcenaria a rigor. Entregue sua chave. Não perca.